E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? O que a gente vai fazer aqui? Nós temos essa cinta aqui e nós precisamos fazer um preenchimento nessa cinta pra ficar igual a cinta de fora aqui. Eu fiz isso nas duas cintas de fora, não filmei. E agora eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês as vezes vocês tem uma situação parecida e aí fica fácil pra você fazer um preenchimento tanto em cinta quanto em pilar também, tá? É muito simples e é muito fácil é só você acompanhar o vídeo aí até o final. Deixar o seu like deixa um comentário, seu comentário é importante e o seu comentário pode se tornar no próximo vídeo. Então bora pro vídeo. Bom pessoal como eu falei pra vocês nós vamos fazer o preenchimento. E aí a gente está utilizando aí esse tijolo ele é de 30 tá bom? Por 20 só que ele mede 29 por 19 a gente está utilizando argamassa AC3 pra colar aí nessa cinta, tá? E a gente vai colando como vocês estão observando aí depois a gente vai cortar uma canaleta vai colocar naquela parte de cima lá só que a espessura desse tijolo é de 9 e eu preciso fazer um preenchimento aí de 15 centímetros, tá? então depois da gente colar esse tijolo aí nós vamos colar uma canaleta só do tijolo pra crescer mais porque só essa espessura de 9 aí não vai chegar na espessura desejada vocês vão acompanhar aí ao longo desse vídeo, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora como vocês podem observar a gente já está colando a meia canaleta do tijolo depois que a gente colou dos dois lados da mesma forma a gente vai fazer o acabamento nós colocamos a régua embaixo, em cima botamos os grampos e estamos chapando a massa essa massa utilizada aqui é uma massa que a gente fez de cimento, areia e argila a gente costuma utilizar o cal também só que essa aí foi feita cimento, areia e argila e a medida que a gente utilizou aqui foi cinco baldes de areia um balde e meio de cimento e meio de argila tá bom galera? essa é a medida que a gente utilizou aqui porque quanto menos argila a gente utiliza melhor fica a massa mas a gente também pode utilizar seis baldes de areia ou melhor, cinco baldes de areia um de cimento, um de cal e mais ou menos aí 20% de argila para poder dar uma liga também fica top a massa nessa parte de baixo aí a gente está usando a argamassa C3 pois o acabamento ficou de 2 a 3 milímetros como vocês podem ver aí eu fui passando a argamassa com a colher e já logo em seguida sarrafiando e aí logo em seguida já pode desempenar dar o acabamento e vir camuçando a gente está utilizando uma camuça e uma espuma na desempenadeira para o acabamento ficar show de bola porque essas colunas pessoal a gente tem que colocar tudo uniforme assim na verdade de coluna não cinta tanto as cintas como os pilares as colunas porque depois vai ser feito um efeito madeira aí já é o serviço finalizado eu espero que vocês tenham gostado dessa dica pois vai ajudar muitas pessoas TEMPP 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 E assim ficou pronto. Bom pessoal, para vocês que chegaram até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Para vocês que acabaram de conferir, a gente fez preenchimento nessa cinta e nessas colunas. Para que? Para igualar tudo, porque a gente vai fazer um efeito madeira aqui. Então a gente tem que deixar tudo na mesma espessura. Eu espero que essa dica ajude a todos vocês. E compartilhe o nosso trabalho, o nosso conteúdo para mais pessoas. Porque essa dica pode ajudar muitas pessoas. Às vezes você tem aí um lugar que você precisa fazer um preenchimento. E às vezes está com dificuldade. Viu só a facilidade? Você usando uma argamassa C3, colando o tijolo. Não precisa de amarrar, não precisa de escorar. Ele já fica paradinho no lugar. E depois é só você rebocar e dar o acabamento. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.